Rosalie, uma vaca supera 130 quilos de leite em torneio da Agroprós em Passos. A exposição agropecuária de Passos começou quebrando o recorde mundial de produção de leite, com 132 quilos e 200 gramas em três ordenhas. A vaca holandesa baleia do produtor rural Murilo Rios Lemos, da Fazenda Promissão em Alpinópolis, superou em quase 5 quilos a recordista mundial que consta no livro dos recordes e ultrapassou a barreira dos 130 quilos de produção leiteira. Murilo conta que herdou dos pais o gosto pelo agronegócio. Ele atua com a família na criação de gado leiteiro, produção de café e soja e se inscreveu no torneio com esperança, mas não imaginou quebrar um recorde internacional. Vários outros animais do torneio Pacense também estão apresentando bons resultados. Entre eles, a vaca poesia, também de Alpinópolis, de Diego Vaz de Oliveira, que no primeiro dia de torneio produziu 129 quilos. A abertura oficial, com a presença de autoridades e representantes diversas de instituição do agronegócio, será na quinta-feira, às 10 horas, no Espaço Tropeiro. Os torneios abertos, Girolando e Gir Leiteiro, tiveram início no dia 26 e vão até o próximo dia 29. O torneio de bubalinos termina no dia 30. A feira de agronegócio começa no dia 29 e vai até dia 1º de julho, gratuitamente, com dezenas de empresas do setor, palestras e muitas novidades. No dia 2 de julho, é o encerramento do evento, com o leilão Elite de Gado de Leite, a partir das 12 horas, no Espaço Tropeiro, com convites especiais. Tchau, tchau.